Eu voltei depois de quase uma semana sumida, né? Peguei uma gripe aí, eu tava ruim até pra editar os vídeos, mas agora eu tô aqui de novo. Meu nome é Elcio e o intuito desse canal é mostrar pra você que pessoa comum que também só tem 30 dias de férias também consegue viajar no esquema Overlander, também é possível viajar no esquema Volta ao Mundo. Prova disso é essa série de vídeos que tá subindo agora no canal, que é a viagem que eu fiz em 2016, indo de São Paulo até Ushuaia. Se você assistiu o último vídeo, no último vídeo a gente chegou de madrugada no Uruguai, passou a fronteira e procurei um lugar pra dormir num camping que era exatamente do lado do parque aquático. Estacionei lá, que é essa foto que vocês vão ver agora. Acordamos de manhã, tomamos café, bem sossegadamente, não ficamos desesperados porque o parque acho que abria só 10 horas da manhã e fomos lá passar onde a gente chama Aquamania, fica em Salto, no Uruguai. Passamos lá o dia inteiro e é esse dia que vocês vão assistir aí agora. Uma área de camping imensa. Imagina isso daqui no verão. No forte no Rio do Verão. E aí sim, um dia só pra ficar de medo, na água, na gargantixanga. Agora imagina um parque que não tem frescura. Você pode filmar no pior escorregador que eles têm. Top! Agora imagina uma pessoa que tava morrendo de medo de escorregar. Era a Mara. Esse escorregador tinha uma lombada no meio do caminho que deixava o corpo todo dolorido. E depois fomos ficar na piscina de correnteza, só põe as águas lá são termais, né? Águas quentes. Até conseguir encontrar uma boia pra gente poder ficar horas e horas ali. Só dando volta na piscina. E sim, tivemos aula de lombairóbica na piscina. Foi um dia perfeito, incrível, um dia inesquecível. E degustar a cerveja local é bem a nossa cara. Agora só pra lembrar, se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Porque a gente teve 52 dias. Então aproveita pra se inscrever. Se você não assistiu os vídeos que tem pra trás, assiste e bora lá viajar junto até o Shwai. Depois da gente ter passado o dia inteiro de molho no parque aquático. Teve uma hora lá que parece que o parque interditou as atrações, porque eles falavam que era uma tormenta elétrica. Tormenta elétrica. Aí eles deram uma fechada no parque. A gente aproveitou, correu no camping. Podia sair do parque. Fizemos lá um almoço pra gente no próprio camping. E depois percebemos do camping que os brinquedos já estavam funcionando de novo. Corremos pra lá, passamos o resto da tarde lá. Dormimos nesse camping, acordamos no dia seguinte e seguimos o sentido argentina. Fizemos a fronteira e fomos bater mais ou menos umas 6 horas da tarde no Lujan, que é o zoológico, que é aquele zoológico que você pode ficar com os bichinhos e tal, que tanta crítica tem a respeito desse assunto, né? Mas batemos lá e quando a gente chegou lá, conversando com a administradora lá do zoológico, ela falou pra gente que se a gente pagasse a entrada, a gente podia dormir lá dentro. Então esse é o spoiler do próximo vídeo. É a gente passando a noite dentro do Lujan, o zoológico de Buenos Aires. Tchau, tchau.